Os ministros do Superior Tribunal de Justiça confirmaram que o Senai não deve pagar tributos na importação de bens educacionais. De acordo com o processo, o Senai do Paraná importou vários equipamentos para a criação de um instituto que desenvolve pesquisas e tem o apoio de órgãos educacionais da Alemanha e dos Estados Unidos. A Fazenda Nacional exigiu recolhimento de tributos referentes à importação, defendendo que não existe suporte legal que justifique a isenção das taxas para a instituição. Mas o Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu que o Senai, por fazer parte dos serviços sociais autônomos, tem direito previsto em lei a ampla isenção fiscal. Contra essa decisão, a Fazenda Nacional recorreu ao STJ. Mas os ministros da segunda turma confirmaram a legalidade da dispensa do pagamento dos tributos. Eles destacaram que esse benefício pode ser concedido às entidades assistenciais que compõem o Sistema S, que são o SESI, o Senac e o Senai, desde que os bens importados sejam destinados à atividade fim da entidade, o que ficou evidenciado no processo. Na medicina. Na medicina.